O movimento mundial de combate às desigualdades sociais, um espaço de autogestão financeira e cooperativa, um estímulo ao consumo consciente e saudável. Estes são alguns fundamentos da economia solidária. E para quem não sabe, a Unicamp é parceira nesta empreitada. Veja mais detalhes nesse Fórum Permanente que começa agora. A rede de economia solidária é nossa parceira há quase três anos. E nesse período a gente tem percebido a seriedade, o envolvimento, a preocupação mesmo das pessoas estarem tendo os seus produtos comercializados, de a maioria dos casos também que procuram, de estar realmente obtendo uma fonte de renda. E isso é muito importante para a atual conjuntura do país, com muito desemprego. Na conferência de abertura, Renato Dagnino, do Instituto de Geossciências da Unicamp, defende que a universidade deve ter papel formador de pessoas solidárias, capazes de mudar o país. Para ele, a forma de se produzir tecnologias na atualidade contribui para a manutenção das desigualdades sociais. Eu acho que é fácil de entender que a tecnologia das empresas, ela serve para as empresas, ela é desenvolvida para as empresas. 70% da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas. E o resultado disso é uma tecnologia que serve para gerar lucro para quem desenvolve essa tecnologia. Até agora, nós temos acreditado que o maior lucro do empresário vai reverter em benefício para a sociedade. Melhores salários, melhores empregos, melhores produtos, etc. O que nós estamos vendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, é que isso não está acontecendo. A desigualdade está aumentando. E é impossível a gente não relacionar esta desigualdade cada vez maior ao fato de que existe uma tecnologia que é profundamente reprodutora das desigualdades. Que aqui nos nossos países latino-americanos aparece como exclusão, não exatamente apenas como desigualdade. O especialista apresenta possíveis soluções a partir da chamada tecnologia social. Nós temos que pensar numa outra tecnologia, não apenas uma tecnologia, numa outra que nós falamos de tecnociência. Porque hoje não tem mais sentido separar de ciência e tecnologia. Essas duas coisas estão ineludivelmente ligadas. Isso passa então por formar outro tipo de pessoa, que contenha um outro tipo de saber. Mas se alguém me disser hoje que sabe o que é necessário capacitar, formar, ensinar para os estudantes para alavancar a economia solidária, eu vou duvidar, porque nós não sabemos. Isso é o que é o mais grave. Nós temos que aprender junto com a população, junto com os movimentos sociais, o que de fato é o saber necessário. Para depois tentar se inserir de uma outra forma nesse processo que nós estamos vivendo. A parte prática do evento ficou por conta da Rede de Economia Solidária de Campinas. Ela é composta por 200 famílias que participam ativamente das decisões. Uma feira de consumo consciente e saudável também foi montada na Praça dos Centros de Convenções. Eu acho que o principal objetivo da minha contribuição na rede é justamente a promoção de novas feiras. A Unicamp tem sido uma super parceira nossa. E nesse sentido a gente tem conseguido mais oportunidades para expor e comercializar os produtos deles. E como eu disse, a Unicamp, além de parceira na comercialização, num evento como esse hoje, tem sido uma grande parceira na divulgação do nosso trabalho. E por isso que a Unicamp hoje nos recebe, assim como o SIS Guanabara nos recebe, para divulgar ainda mais o nosso trabalho. São decisões que não cabem não apenas a mim ou a Ilda, que somos vice e presidente. Os próprios feirantes, eles trazem muitas contribuições, trazem sugestões, como muitos deles participam da feira do ciclo básico, que é um pouco mais tradicional, tem mais tempo. Eles trazem sugestões a nós, de coisas que a gente pode fazer para melhorar. E a Unicamp tem nos recebido muito bem, tem adotado as nossas sugestões. E um evento como hoje, realmente é um marco assim para a gente, muito importante. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes. Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre economia solidária, especialmente a rede que existe aqui em Campinas há cinco anos. Essa associação é parceira da Unicamp. E a Unicamp, por sua vez, dentro do conceito de extensão universitária, também se aproxima das demandas sociais por meio dessa iniciativa. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto